A primeira impressão de quem entra na Casa Flor para acompanhar a exposição é de uma volta ao passado. São representações digitais que têm como origem as limitações técnicas dos primeiros computadores. Limitação que se transforma em potencialidade, dando origem à pixel art, retratada na exposição coletiva de Pixel em Pixel, em cartaz em Vitória, e que foi idealizada pelo Gabriel, que é formado em Ciências da Computação. Por que convidar outros artistas que trazem outra linguagem? Como é que você chegou até eles? Na verdade, esses artistas são amigos, a gente já se fala e fala sobre isso também, sobre a pixel art. Todos eles têm trabalhos dentro dessa estética, eles gostam disso também. E quando eu pensei na exposição, eu já logo lembrei de nomes. E essa reunião de artistas e amigos trouxe pessoas das mais diferentes áreas para cá, cada um com sua técnica. A Naná utilizou como matéria-prima a lã para confeccionar a obra dela. A lã é um material que eu venho desenvolvendo desde os meus primeiros trabalhos artísticos. Essas obras, elas vêm justamente falar sobre isso, né? Sobre a dualidade dos trabalhos manuais e os trabalhos digitais, né? Eu venho trazendo as imagens do Sem Sinal, que é essa imagem que te traz, é uma imagem, uma releitura clássica que permeia o mundo inteiro. E aí, essas imagens que eu trouxe de releitura representam isso, a manualidade e esse tempo, né? De produção. Esse é o trabalho do Tiago. A proposta aqui é de interagir com quem vem na exposição. Basta pegar o celular e apontar para a obra que ela acontece. Por exemplo, aqui é uma gravura que eu fiz com a impressão toda a mão e a gente retornar ela para o digital. Então, tem essa retroalimentação dos meios, assim, e tem essa interação também que as pessoas conseguem fazer através da realidade aumentada. Interações e diferentes sensações. A exposição proporciona tudo isso, além de ser a oportunidade de alguns artistas apresentarem seus trabalhos pela primeira vez. Dá a sensação de ser gente grande agora, né? Assim, acho que para quem já desenhava a vida inteira, assim, já estava acostumado, assim, de certa forma, com ter uma relação com o público, né? Com entregar o trabalho e tal. Acho que fazer essa entrega agora num espaço físico, né? Mesmo sendo uma exposição com a temática digital, com essa linguagem digital, com todos esses motivos, assim, eu acho que é outra sensação, assim, né? Trazer para a vida mesmo, né? O que a gente produz.